Cheiro de burguês com três perfumes nacionais, muito fácil de encontrar, e não se engana não, tá? Só porque é nacional. Qualidade aqui de perfume importado, e tem duas fragrâncias aqui que vocês nunca ouviram eu falar aqui no canal. Então bora conferir essa lista. Eu sei que a situação não tá muito boa aqui não, né gente? O cabelo tá uma beleza, tá parecendo um leão, vocês não tão acostumados, aí ninguém merece ficar prendendo o cabelo 24 horas por dia, gente. Eu já tô ficando calmo, tanto ficar agarrando o cabelo aqui atrás, mas o que importa é a fragrância, é andar cheiroso, é pagar barato, e é isso que vocês vão encontrar no vídeo de hoje, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu trouxe pra vocês aqui no canal, beleza? Gente, três perfumes, um só aqui é contratipo, mas não é qualquer contratipo. Vocês vão entender o porquê. E duas fragrâncias aqui autorais, tá bom? Eu quero começar com esse perfume aqui, gente, que é o Fog, da empresa Sapiente Aeniche. Eu já falei dessa fragrância pra vocês, já indiquei em vários vídeos, fiz desenha completa, é só você dar uma pesquisada aqui no canal. E é um perfume, gente, que ficou sensacional, tá? É um perfume bem diferente da Sapiente Aeniche. Eu não sinto aquele DNA de resinas, bem característico de vários perfumes da casa. Aqui eu não sinto isso, tá? E é um perfume cítrico fresco pra você usar no dia a dia, tá? Os três perfumes aqui são perfeitos pra você usar no dia a dia. Por isso o tema é perfumes com cheiro de burguês pra usar no dia a dia. Então todos eles têm algo em comum, que é um certo frescor, que é versatilidade, e isso você vai encontrar aqui no perfume Fog, apesar de que é uma fragrância amadeirada, tá, gente? Então, calor muito intenso, borrifa pouco na pele, porque ele tem uma base amadeirada e também é uma fragrância muito forte, tá bom? Mas em todo momento ele transmite um frescor aqui muito agradável, tá? É diferente, é exclusivo, e esse pra mim é o melhor perfume da Sapiente Aeniche hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, e vale muito a pena. Ele passa também um aspecto meio de névoa, né, de nevoeiro, uma coisa meio esfumaçada, que é, inclusive, o que deu o nome à fragrância. Fog significa névoa, beleza? Essa é a primeira indicação, o link com cupom de desconto está aqui na descrição. Gente, perfume é bomba, tá? Fixa e projeta absurdamente na pele. O próximo, gente, é uma fragrância muito interessante, porque é uma fragrância autoral da Pocket Parfum, que é esse aqui ó, o Gris, tá vendo? Gris Intense. Tem também o Fresh, o Gris Fresh no site da Pocket, mas eu não conheci ainda, eu conheci essa versão Intense. Esse perfume aqui, gente, ele chama atenção já pelo frasco, porque ele é diferente dos outros da casa, né? Os contratipos têm um frasco diferente. Esse aqui é muito legal, o frasco é de 80ml, tá bom? Muito bacana, né? Bem robusto, um vidro bem pesado. Esse perfume aqui, gente, foi uma colaboração, uma collab que eles fizeram pro Fábio Miranda, que é um empresário e um influenciador muito conhecido, principalmente no TikTok, tá? Eu acompanhava ele, acompanho, inclusive, ele, a esposa dele, gosto bastante e, realmente, eles são bem famosão, né? E o que chama atenção é, realmente, que o Fábio, ele é um homem de 60 anos, talvez até mais, eu não sei a idade dele, é o certo, mas eu sei que ele tem mais de 60 e é um cara bem jovem, que se veste muito bem, ele é bem elegante, bem sofisticado, um grisalhão, né? Eu costumo falar que ele é o velho da lancha. Chama bastante atenção e, inclusive, pra mim, ele é uma referência de moda, tá? Eu gosto muito do jeito que ele se veste, me inspiro bastante nele. E aqui, agora, a Pocket tem uma fragrância feita pro Fábio Miranda, mas também aberto ao público, tá? Então, pô, já tem o cheiro de burguês, né, gente? Você tá exalando o cheirinho do Fábio Miranda por aí, não é pra qualquer um, né? É cheiro de burguês. E é um perfume bem diferente. Primeiro ponto, eu acho ele bem compartilhável. homens e mulheres conseguem utilizar. Porém, eu já tenho um certo receio de perfumes compartilháveis. Não é preconceito, mas eu não gosto de sentir na minha pele cheiro de perfume feminino. Mas isso não acontece aqui. Apesar de ser um perfume compartilhável, de ter aqui presença de rosa, magnólia, que reforça esse aspecto floral, é uma fragrância muito requintada, muito elegante, gente. E é um floral, eu acho que um pouco mais masculino do que feminino, sabe? Ele passa um frescor muito interessante. Eu sinto aqui um cheiro meio que de maresia, algo ozônico. Às vezes, em algum momento, um aspecto meio salgadinho na pele, entende? Me remete até, em alguns momentos, ao perfume Costa Azua, de Tom Ford. Então, é uma fragrância muito interessante, né? Tem aqui também cravo da Índia, lírio. Tem notas picantes. Mas a sensação, gente, de bem-estar, de limpeza, que eu sinto nessa fragrância, né? E também, ao mesmo tempo, um perfume muito sofisticado, é o que me ganha e o que está me ganhando todas as vezes que eu utilizo essa fragrância. De primeira impressão, não me agradou muito, não. Mas, conforme eu fui usando, gente, aí o bicho me pegou, tá? Então, o link tá aqui na descrição. É uma fragrância que tem um preço acessível, se eu não me engano, 187, o frasco de 80 ml. E você tem a opção também de usar o cupom de desconto, que esse valor vai cair ainda mais, beleza? E esse último, gente, é uma fragrância inspirada, né? Como eu disse pra vocês, só que inspirado no rei, tá? O rei da perfumaria. Quem que é o rei? Creed Aventus. Mas, calma, eu sei que a gente tem um caminhão de perfumes que se parece com o Creed Aventus. Já tá ficando, não. Já ficou genérico demais, né? A construção Aventus. Mas esse perfume, ele é inspirado no primeiro lote, nas versões antigas do Creed Aventus, nas formulações antigas. O Creed Aventus de 2010. É isso mesmo. Então, é um contratipo diferenciado, gente. Que é esse aqui, da JA Essence de La Vie. O perfume King. Tá vendo? Não sei se tá focando aí. King. Gente, eu não tenho parceria com a JA. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Tanto que eu não tenho nem cupom pra oferecer pra vocês. Mas a empresa, gentilmente, entrou em contato comigo. Me enviou algumas fragrâncias. Pra você que não me segue no Instagram, você tá perdendo. Me segue lá. Que muita coisa que eu não trago pro canal, eu posto lá. Porém, gente, apesar de não ter parceria com a empresa, é uma fragrância que é muito boa, gente. E nós não encontramos essa construção Aventus por aí, em qualquer lugar, né? Embora temos muitas referências do Creed Aventus, esse aqui vale muito a pena. Vale cada centavo do seu investimento. Porque ele não só tem cheiro de rico, cheiro de burguês, né? E trazendo aquela extrema versatilidade pro dia a dia. Mas é um perfume um pouco mais intenso, mais marcante, mais masculino. Ele é um pouco mais esfumaçado do que as versões atuais, que tá muito mais frutado, né? Então aqui não é só um Aventus, gente. É o Creed Aventus. Lá quando ele foi criado, né? É uma fragrância feita pro Imperador Napoleão, depois aberta ao público. Que representa toda essa força, essa junção de guerra e paz. Tudo aquilo que Napoleão viveu. Traz aquele significado muito interessante Aventus, né? Que significa O Vento, né? O vento que impulsiona o homem pro seu destino, né? Pra suas batalhas, pra suas guerras. Principalmente aquele homem decidido, que faz e acontece, que vai pra cima. Essa fragrância me transmite isso. Poder, luxo, sofisticação. E um homem que agarra as oportunidades, que não deixa passar, que vai pra cima. É isso, gente. Esse cheiro, pra mim, é fantástico. E, pô, é inspirado no Creed Aventus de 2010. Aí eu preciso indicar pra vocês, tá bom? Então vale muito a pena. O link também está aqui na descrição. A construção que você já conhece do Aventus, só que muito mais intensificada, tá? Vale também cada centavo. E é isso. Três perfumes com cheiro de burguês pra você usar todos os dias do ano. Fechou? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.